Música Aqui são os cadernos, vocês veem como elas faziam questão de caprichar, olha. Tem desenho dos animais, das aves, com o nome delas, para que eu aprendesse. Aqui é a carta e aqui é a resposta. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler e eu fiquei assim, extasiada, porque eu comecei a ver a minha infância, que a minha memória tinha apagado. Dá para você sentir o que as crianças pensavam e sentiam nessa época, de 52 até 56. As crianças me explicavam como se vive no kibbutz, que trabalham na horta duas horas por dia e como a diferença entre o kibbutz e o moshav, porque eram crianças de todo Israel. É só, muito obrigada pela paciência de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.